Com muitas cores e movimentos, o programa Praças da Cultura desembarcou na Zona Sul de São Paulo neste último final de semana. Olhos fixados em cada movimento. Uma magia diferente a cada volta que o bambolê dá. Por aqui, os pequenos aprenderam novas habilidades enquanto interagiam com os artistas. Um evento que celebra a cultura para todas as idades, reunindo toda a família. E com a presença de todos os ritmos e regados possíveis. E há ainda quem arrisque dar uns passinhos de hip hop. E não é que eles levam jeito? O pequeno Gustavo não ficou com vergonha e se animou em tirar algumas notas musicais. O Praças da Cultura deve acontecer em diversos distritos da cidade de São Paulo. A agenda completa você acompanha no Instagram. Arroba Global Atitude e arroba Praças da Cultura. E aí Obrigado.